Fala galera, mais um vídeo aqui no canal, eu sou a Júlia Norbiato e no vídeo de hoje galera, olha com quem que nós já estamos aqui logo cedo Olha a máquina aí, nossa F75 carambola, hoje o rolê é com ela hein galera, vamos fazer uma aventura com ela E lá na cidade vizinha, nós temos que buscar algumas coisas lá, então hoje vamos rodar aí ó, de ida uns 50km, de volta uns 50km Então vamos rodar uns 100km com ela né, é isso aí né Júlia, hoje a viagem é com ela hein, nossa Partiu acelerar esse motorzão 6 cilindros hein Júlia, faz tempo que a gente não sai pra longe com ela né, só usa mais ela aqui dentro do sítio Vocês acompanharam que a gente reformou ela inteira, agora ela tá bonita pra sair desfilando na cidade né Gu Vamos completar a água aqui dela né, aí mesmo, vamos matar a sede dela né, completar, deixar tudo certinho Olha o motorzão 6 cilindros aí galera, esse é o coração da máquina hein, nossa Olha só, olha como é que ela tá depois da reforma gente, que máquina essa caminhonete hein ó, carroceria toda reformada ó Nossa, olha o interior dela gente, mas isso aqui ficou um luxo hein, ó A portinha escrito carambola, quem aí acompanhou toda a reforma hein pessoal? Ela quer câmbio na coluna aqui em cima, olha que linda que ficou esse interior gente, tá até cheirando novo hein Essa é a máquina, então pessoal, bora aqui então, o Gu já tá completando aí Igor? Já completei Ai, mas ó, ué Já completei aqui ó Não deu nem tempo de ver hein Igor Aí ó, agora sim hein Ó a buzinada da carambola ó Ô louco, essa eu gosto de buzinar hein galera Então, bora pegar a estrada aí com a carambola Vamos que vamos, quem tava com saudade dela hein galera Até eu tava com saudade de andar nela Que essa é máquina hein, nossa, muito legal Então, bora, bora rodar Gustavo Bora hein Julia, partiu, acompanha aí galera Vamos que vamos Estamos aqui em Rio Boma E a Gustavo foi ali no mecânico Pra ele dar uma olhadinha aqui Que o marcador de temperatura da carambola não tá funcionando pessoal Então, pra gente ir lá né, a gente tinha que ver se tá esquentando ou não né Então o Gu foi ali perguntar E é isso aí pessoal Ó o Fuku hein Ó, ó a velhinha É nóis na Fuku hein Ô louco Então vamos ver pessoal Vamos ver o que o Gu, o Gustavo vai falar Vamos ver Tchau Encontramos o voo aqui na cidade galera E o Gu viu aqui no, é no eletricista né Tem que ver Mas parece que tá faltando um fiozinho ali É, parece que ele tem que ter três fios né Um pós-chave, um positivo e um negativo Tá faltando um fiozinho ali Ah, entendi Então o serviço vai demorar dele colocar e tudo E hoje não é que tá com pressa né Então outro dia a gente vê certinho isso aí Vamos com maneirinha aí Nunca esquentou né Esquentou, top né Então vamos que vamos né Vamos que vamos Bora, bora ir pra cidade hein Vamos que vamos Mas antes de ir pra cidade Vamos abastecer a nave né galera Olha ela vindo aí Ah, carambola Essa ficou bonita Já era bonita antes da reforma né galera Agora ficou Não tem um que não oi hein Muito linda Chamando atenção né pessoal Aí ó, olha os pneuzão militar Que a gente colocou aqui na traseira dela ó Nossa Então vamos abastecer Esperar as naves aí Abastecer Vamos abastecer o motorzão seis cilindros E esse não é nada econômica hein galera Mas faz parte né Vamos lá pessoal Vamos lá pessoal Vamos que vamos Aí galera Então estamos na estrada aqui então A carambola E vamos que vamos lá Campeando em terceira E é isso aí pessoal Vamos devagarzinho E partiu pra Fucarana né Gustavo Isso aí né Júlio Vambora Vambora hein Vambora hein Olha a carambola Estourando aí ó Vambora Vambora Galera Então ó Vambora Vamos desfiar de buraco aqui ó E afoga os volantes Pessoal Não acorda sério É sério É isso aí pessoal Ó Desfiar E vamos acelerar hein Vamos que vamos né Júlio É isso aí né Hoje a Júlio está de minha motorista aqui né Júlio Olha a minha motorista particular Vamos passar de pragar Vamos que vamos Nossa vida Eita Mas vamos que vamos hein Júlio Vambora acelerar Partiu pra Fucarana Aê galera E a Júlio está botando macho aí Botando pressão hein Ó Quarta macho ó Só acelerando hein Rapaz Essa caminhonetona é chique hein Júlio Verdade Viu do buraco aí Júlio Vamos desfiar ó Aham Esses piados mais vão flutar hein Ó Ó a suaquinha ali Vamos que vamos hein Júlio Vamos galera Ó partiu Bora botar pressão aqui hein Júlio Então hein Isso aí pessoal Acompanha o nosso dia aí hein Hoje O frete é que é carambola hein Júlio Vamos carregar bastante coisa em cima dela Verdade Vamos dar umas tábuas Nossa Um monte de coisa de construção pessoal E aí vocês vão ver lá A hora que a gente carregar Estamos partindo hein Nossa Só que ela No sol parece que fria né Que demais Mais que o sol né Nossa Tão vamos reduzindo a velocidade aqui ó Ó a maquinária aí hein Júlio Ó Vamos que vamos Estamos nas estradas rurais aqui né Júlio Aqui ó Terceirinho Esse aí aqui tá em obras aqui ó Tem tamanho aqui né Júlio Isso aí Vamos que vamos Então bora acelerar pessoal Acompanha o vídeo aí Aí pessoal Tamo na rodovia aqui agora ó Carambola só fodendo as carretonas hein Ó Olá O que que te lembra Quando nós passamos nas rodovias assim hein Nossa Lembra da nossa ida lá pra Maringá hein Quem assistiu o vídeo aí Ó o gozo Só reduzindo hein Ó o gozo Gente quem lembra quando a gente foi lá pra Maringá com a Carambola Ainda com música aqui em cima hein Nossa Merece até um trechinho aí no vídeo Ó roda um trechinho hein galera Ó o gozo Gente Vamos que vamos hein Nossa Porta máxima Vamos que vamos Agora carretando que ia fodar nois ali atrás Ó Já vem apavorando aí hein Nossa gente É isso aí pessoal Vamos que vamos Ó Aí sim hein Então pessoal Só alegria Bora chegar ali Pra dentro da cidade ali Vamos lá galera Olha onde nós tá aí ó Trezentos e poucos quilômetros de Curitiba aqui né Gu E é isso aí ó Só nós enfeitando esse trânsito aqui do Paraná né Gu Nossa gente A Carambola é amarela mesmo né Olha Olô Então eu vou botar aqui pra fora pra vocês verem ó O cabelo voa tudo né Daqui a pouco partiu pra usar o centrão de Apucarana ali É Gu Nossa Então vamos lá galera Acompanha aí hein Aí galera Então chegamos aqui ó Em Apucarana ó A gente vai carregar aqui um Um restante aqui do material de construção aqui E vamos carregar na nossa picape bruta hein Ó Nossa Aí sim galera E aí Gustavo Nossa Tirando aqui tinha um A areia que tinha aqui Colocou ali né Gu Isso E agora sim galera Vamos carregar essa picape hein Vamos que vamos Gente do céu ó Carregou aqui a carambola Ó a carga hein Ó Tijolo, areia Pedra Nossa E olha como que ficou hein Nossa Vai ter que colocar um ar nesse pneu aqui Que chegou a baixar Ó os molejos dela hein Ô louco Gustavo A gente tem mais um monte de coisa pra carregar Mas a gente tá com medo desse pneu né Então A gente acha algum lugar aí pra colocar um ar nele Colocar um arzinho né E o outro lado As vezes é porque aqui também ficou meio assim né Aqui né Mas ó É o outro tá um pouco também É Que a gente não calibrou antes de vir né Gu Mas é isso aí Vamos Vamos lá então Funciona a máquina aí Gustavo Aí ó O Gu vai descer o O decidão aqui agora hein Vixe bruta Carambola Trabalhando hein Ah Olha Essas são as caminhonetes brutas né pessoal Aí ó Olha Nessa hora tem que ser boa de freio hein Gu Deixa engatado Uma marcha Se ela não pegar o freio Você corta A embreagem Tu tá estralando meu Aí ó Olha lá galera Ó Tá arrastando Tá arrastando Tá arrastando Tá arrastando Ô louco Vamos ver se coloca um arzinho nos pneus ali né pessoal Vamos lá Ó louco Aê ó Ó Ó Carambola tá até Repaixado a traseira hein Ó Olô Olha lá Agora a gente vai vir aqui no No mecânico que tem aqui pessoal E vamos ver se ele tem um compressor pra colocar um ar aqui Vamos ver O Gu vai colocar a carambola aqui agora ó Nossa Gu do céu Vai Ó Tá arrastando No chão ali o parabarro hein É que é meio assim né pessoal Aí pode vir Mais um pouquinho deu Tá bom Gu Tá bom Aê A areia que pesa né pessoal Ó A areia dá um peso Meu Deus do céu Quantas vezes você vai colocar? Às trinta Ó Tem uma composa aqui pessoal Ó Tem um motor hein Tá Mexendo no motor dela Ó Ó Um Santana aqui também ó Aí ó Aí pessoal agora tá calibrando os da frente também Diz que os traseiros ali tava pouquinho tava com vinte e pouquinhas libras É a gente né A gente né A caminhonete fica mais parada lá no fim A gente devia ter calibrado antes de vir pra cá E... Mas deu certo Agora tá com trinta e cinco libras Vamos que vamos Tá com trinta e cinco os traseiros agora Gu Tá com quarenta e cinco Quarenta e cinco Ah então Pra aguentar bem o peso né pessoal Aí ó Agora sim hein Ó lá Então vamos que vamos pessoal Aí galera Então ó Teneusada tudo cheio E ó A carga que o Gu já colocou aí hein Gu e o pai Você tá bruto hein Gu Nossa Gu Olha Agora sim ó Carregou umas Tábuas que tinha ali Tudo mais Uma grade aqui também ó Nossa Olha Ficou Bruto hein Gu Carambola hein Então Carga máxima hein Gu Nossa Vai a espada ali Agora vai mais esses cabaletes lá ó Ah é Ainda tem que carregar ali Mais umas coisas aqui pessoal E vamos lá hein Vamos lá Nossa Vai carregar essa escada aí também Vai Nossa Será que cabe Gu Vamos ver Aí ó Tudo com cuidado Pra não estragar a carroceria né Gu Aí pessoal Então Carga concluída Nossa Carga máxima hein Olha Eles já amarraram tudo aqui certinho ó Ó Vou dar uma geral pra vocês verem aí hein Olha Olha o tanto de coisa hein É areia Material Tábua Olha isso gente Ó Olha os molejos hein Olha Ficou Chegou a ficar reto hein Nossa Então é isso aí pessoal Agora Bora acelerar pra casa né Gu Acelerar hein gente Tá pesado hein Vai ter que ir devagarzinho aí Será que vai pegar chuva na estrada hein Gu Então ó Tomara que não hein Mas é isso aí ó Tá cheio hein Então vamos que vamos Bora pra casa Acompanha aí hein Só nós meu hein Vai lotando a camanetona hein Carro antigo Bonito Mas tem que usar né galera Aqui Carro parado não faz história né Gustavo É isso aí né Gu Ó legal Sempre sendo útil pra gente aí né É verdade gente Então vamos que vamos pessoal Bora acelerar Gente olha Estamos subindo subidão aqui então Carregado Ó gente Pode falar que tá carregado Ó Reduzida Segunda reduzida hein Ó Nossa Aí vai que vai hein Gu Nossa gente Vai dentro disso Não cai essa coisa pra trás É não Tô de olho Aqui ó Tinha observando né Gu É isso aí pessoal Bora Subir um subidão aqui Cruzar a cidade de Apucarana Vamos que vamos Que não tem papo ruim pra nós não né Gu Não tem frescura não né pessoal É Aí ó Olha o cavalo ali Olha Do nada o cavalo Cavalo andando meio da cidade Olha Olha Não tem nem ninguém Olha o trânsito gente Bicho bruto Ó Igual nos tempos antigos Galera do céu A carangola Atrai Atrai Coisas do sítio Olha o cavalo aí ó Dentro da cidade hein galera Nossa Vamos que vamos galera Carregado hein Ó Tudo reduzido E bora botar pressão Aí gente Agora descendo Descidão aqui E o negócio é igual o caminhão mesmo né Gu Tem que descer Reduzir Com a marcha né Julia Segurando a marcha também Porque se você pôr o pé no freio aqui Desquenta as lonas Assim daí não Aham Vira em vidra né Daí não pega o freio É Então tem que descer Com o freio motor né Que está Nossa Aí galera Vamos que vamos Ó Descidão é brava hein Nossa Gente Vamos ver se está tudo certo Com a nossa carga ali atrás hein Está tudo certo lá pessoal O garubu parou aqui ó Que vai tirar da reduzida Gu É agora é mais prana Descida Vamos pegar uma rodovinha ali né Julia Aham E bora Vamos dar uma conferida nessa carga também É vamos dar uma Vamos pegar uma subidona ali né Verdade Vamos conferir ali pessoal Aí ó Como é que está Agustão Nem mexeu Nem mexeu Ó Tô bom hein Nossa Aí sim hein Então bora Seguir Gu Bora acelerar né Julia Vamos Vamos galera Uhul Ah nem mexe ó Também ó Amarração Os pneus Olha E está um vento Pento acendo que vai chover hein Gu Cadê Olha aqui ó Para alteracionar assim ó Chegou Olha aí Nossa Olha aí Então bora Isso é bruto hein Vamos lá pessoal Bora Seguir estrada hein Olha aí gente Entramos na rodovia aqui ó Caramola Vai que vai né Gu Olha como é que ela ficou com a frente leve Olha como é que dança Nossa Ficou É porque daí ela fica assim Meio que igual a frente empinada O freio não pega hein Não está pegando freio? Não hein Vai devagarzinho Vai devagarzinho Não 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 vai reduz élego Senão perde freio E daí nós Já era hein Vai devagarzinho Porque os freio esquenta né Gu É Está até cheirando ó Lona Mano Freio queimado né galera Nossa E começou a chover hein Vai monar um cimento que está ali em cima né Gu Nossa Vai hein Já vira concreto mesmo né galera Estou com areia em cima Areia e café já faz um concreto Aí galera Acabamos de chegar aqui em casa Carambola aí É bruta hein gente Ó Nossa Olha como é que ela está Sujou tudo Pegou chuva Sol Vixe Um monte Só aventura né galera Nossa Olha aí Está aqui agora Né Eles vão descarregar aqui ó Mas está entregue hein Ó Quem disse Caminatona 1973 Trabalhando ainda hein Ó Vai que vai hein Aí ó É isso aí pessoal Então galera Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Com a carambola Esse carregamento que nós fizemos nela aí Nossa gente que aventura hein Então é isso aí ó Deixa o like aí se você gostou Se inscreve no nosso canal Para não perder os próximos vídeos E segue as nossas redes sociais O nosso Instagram E a nossa página do Facebook A gente está postando sempre vídeos por lá então Fica ligado hein pessoal Lembrando dos nossos apoiadores aqui do canal A MTX Com o aplicativo de consulta veicular Para você consultar a placa do veículo Já aparece todas as informações galera Top demais Também lembrando da Mag Com desengripantes Olha Lubrificante DC30 Para você utilizar aí no seu carro No seu maquinário aí Top demais o produto hein galera E também lembrando Da X11 Auto Adesivos automotivos hein Para você customizar seu veículo Colocar faixas laterais Deixar naquele estilo É X11 Auto hein galera Então Nós vamos ficando por aqui Valeu É nóis E fui Ah galera Mas antes de terminar o vídeo Bora para os salves hein Já quero começar aqui ó Mandando um salve Para o José Carlos de Souza Que está acompanhando a gente De Itajaí hein Um salve aí José Carlos Valeu por acompanhar nosso canal hein Tamo junto Um salve também para o Mamed Que comentou aí para a gente Valeu Tudo de bom para você Um abraço Um abraço também para o Miguel Correia Silva Tem 5 aninhos Está acompanhando a gente né Miguel Um abraço para você ó Ele é de Tarumirim Em Minas Gerais E ele disse que vai ser mecânico de fusca Quando crescer hein Aí sim Miguel Um abração para você Obrigado Por assistir a gente sempre Tudo de bom meu amiguinho Um abraço agora para o Emmanuel Que é de Catasaltas em Minas Gerais Um salve aí Emmanuel Valeu por assistir a gente sempre Tamo junto hein Um salve também para o Adriel Fragoso Que está acompanhando a gente De Bebedouro em São Paulo Um abraço aí Adriel Valeu por assistir a gente sempre Tudo de bom hein E para finalizar Um salve aqui para o Itamar Está assistindo a gente De Santa Bárbara do Oeste Em São Paulo hein Um abraço aí Itamar Valeu hein Então pessoal Eu vou ficando por aqui Muito obrigada a todos Que acompanharam o vídeo E eu espero vocês no próximo vídeo Então valeu É nóis e fui Tchau